O projeto Rede Inclusão Rio Claro tem como objetivo, assim como já diz o nome, incluir as pessoas com deficiências na geração de renda e também no empreendedorismo. Eu estou aqui com o Paulo Meier, ele que é assessor de direitos das pessoas com deficiência e tem mais informações para a gente. Ô Paulo, como é que funciona esse projeto? Esse projeto, ele nasceu do objetivo de que nós queremos empregar o maior número possível de pessoas com deficiência. E a gente sabe que muitas pessoas, como qualquer outro ser humano, e a pessoa com deficiência também, às vezes não se dá bem em um mercado de trabalho. Trabalhando com hora a hora, bater cartão, quer ter um trabalho mais livre, um trabalho mais à vontade. Então nós criamos o projeto Rede Rio Claro, para que as pessoas possam gerir o seu próprio negócio, podemos dizer assim. A partir do último dia 6 de setembro, nós abrimos as inscrições, para que as pessoas possam se inscrever para aquilo que elas gostariam de empreender. No próximo dia 27 de setembro, será feita a primeira reunião com empreendedores e profissionais da área, para lhe dar todas as orientações e a gente ouvir as necessidades de cada um. E tudo correndo bem, a primeira feira de exposição será no mês de outubro. Ô Paulo, quem que pode se inscrever? Pessoa com deficiência, familiares, que têm a responsabilidade de ter assim o cuidado de uma pessoa com deficiência em casa. E as inscrições aí, como que elas são feitas? As inscrições são feitas pelo WhatsApp, 19-989-11-8607. A pessoa pede para se inscrever, nós enviaremos um link para essa pessoa, para ela se inscrever através desse link. Paulo, obrigado pelas informações. Está ressaltando aqui o WhatsApp que o Paulo já falou, é o 19-989-11-8607. Lembrando aqui que as inscrições vão até o dia 22 de setembro. De Rio Claro, Lucas Nery. Obrigado. 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 Obrigado.